Música Você tem festa de vitória Você tem sede de vencer Meu Deus! Mas o que você está vendo É que todos estão vencendo Seu coração começa a doer Não é inveja, não Não é ciúmes, não Se chama sede de vitória Quanto mais você deseja Quanto mais você almeja Mas o inimigo vem te afrontar Só quando fica repetindo Deus não entra quem é você Mas o inimigo é mentiroso Sabe que Deus é poderoso E vai matar sua sede de vencer Eu já estou vendo Um anjo trazendo Um anjo trazendo Aleluia E vai matar Só sede de vitória Eu já estou vendo 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 Quando você olhar, a lágrima vai rolar. Sente o sabor da vitória. O sabor da vitória.